Música Muito bem senhoras e senhores, vamos então a próxima luta Defesa de título mundial da isca e kickbox na categoria de até 55 quilos Para o corno em vermelho, desafiante do Equador, o atleta Oscar Giovanni Fonseca Essa luta vale o cinturão da isca, mundial Então Maurício Maciel, o diretor de arbitragem da isca, está no centro do ringue Música 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 E para o corner azul, o atual campeão Ele que é da Argentina, o atleta Martin Blanco Música 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 Luta prevista para cinco rounds de três minutos por um de descanso Agradecer nossos apoiadores, Academia Vitória Fight, Supermercados Porto Novo Luz Construção, Motovix Honda Música Agradecendo épico, bitbar, estúdio Moura Tatu, Bolsa Atleta de Prefeitura Municipal de Vitória, PUMB 426, Sara Marques Assessoria Esportiva, Foto Japão, Farmácia Elementar, Sult Equipamentos Esportivos e Prêmio Açaí Vamos lá, essa luta é de Low Kicks Cinco rounds de três minutos, vale cintura mundial da isca Pode chutar na coxa, não pode chutar na panturrilha e não pode joelhada Música 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 Vamos lá, vai começar o combate Pois bem, tudo pronto Oscar do Equador com um short dourado Primeiro round Martim Blanco com um short vermelho Bom chute na coxa do Martim Devolveu, Oscar devolveu Opa, 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 acho que sentiu o golpe O Oscar parece um pouco mais forte Por enquanto ainda tão Opa, bom golpe de esquerda agora do Martim Blanco Sabe tudo Oscar, opa, pegou embaixo Sabe tudo, Oscar, já reclamou na hora Agora pegou um chute baixo Luta continua O argentino veio com o mais agressivo agora Os dois atletas muito bons Hum, Oscar levou um Levou um cruzado de esquerda do Martim Blanco Luta bem difícil O capto interrompe Porque ele tá levantando o joelho Bom chute na coxa Muito boa luta Bom chute do Oscar agora Desequilibrou o Martim Blanco Cada golpe é uma machadada Bom chute do Oscar Bem defendido pelo Martim Luta difícil porque os dois são bons Perna do Oscar Tá bem marcada agora Aí, foi Luta difícil, hein Difícil os dois Já jogaram muito aí no round Primeiro round foi Já que tá a torcida aí, galera Laboratório, isso mesmo Primeiro round de laboratório Bem colocado, Miguel Arbitro central Dando geral no ringue Enquanto os lutadores recebem instruções dos treinadores Segundos fora Martim já parte pra cima No início do round O Oscar coloca um bom chute na cabeça Por isso ele desequilibrou Não foi nada Pegou no pescoço do Martim Perna do Oscar Perna do Oscar Tá bem marcada Agora ele foi advertido Porque ele clinchou e puxou E não pode Martim com a guarda bem fechadinha Não pode levantar a perna Pra defender o chute na coxa Não pode defender com a canela É o hábito Eles treinam outras lutas Treinam o K1 É o hábito Não faz por mal Bom chute do Martim Blanco Agora o bicho pegou Boa esquiva do Oscar Esquiva de chute na coxa Eles não querem saber O árbitro autoriza e eles vão pra cima Só pra lembrar que o desafiante é o Oscar De short dourado do Equador E o dono do cinturão Martim Blanco Short vermelho da Argentina Opa, opa, opa Clinch Separa a luta e vambora Chute na panturrilha não pode Na coxa pode O treinador avisa Porque o cara tá levantando a perna Pra defender Muito boa luta Luta dura É muito chute No mesmo lugar 55 quilos Estão batendo bem forte O Oscar deu uma paradinha Agora o Martim Blanco aproveitou Fez uma boa sequência Esse é o cinturão mundial da Isca, galera Luta é dura mesmo Nossa Senhora Machadada Opa Terminou Muito bom Bom combate Tive a impressão que o árbitro central veio aqui no jurado Mandou tirar um ponto Do Oscar Por estar levantando a perna Pra defender os chutes Na coxa Foi a impressão que eu tive Segundos fora Daqui a 10 segundos começa a luta Rounds de 3 Ele levanta a perna Ele levanta a perna de reflexo Bom chute na coxa Desequilibrou o Oscar Só abriu uma boa vantagem Opa, opa, escorregou Eles usam as tornozeleiras até pra isso Pra quando encostar no outro não escorregar Os atletas vêm bem suados Bom chute na coxa por dentro do Oscar Muito bom esse Martinho Blanco também Os dois muito bons Colocou um jab Parou os caras no caminho Vamos Martinho Vamos Martinho Bom golpe, bom direto agora colocado pelo Martinho Termina com chute na coxa Nossa senhora Aí bom chute Chute de desequilíbrio é bom Ganha um tempinho pra respirar Ainda ganha uma moral Ó, agora o Oscar O Oscar tá indo pra cima O Oscar muito forte Bom chute por dentro do Oscar Levou um upper esquerdo Do Martinho Muito boa sequência Os caras estão esticados na perna Opa, opa Travou em cima agora Acho que o Martinho tá levando esse round Bem cansados os dois Luta de 3 minutos Opa, opa Isso, deixa os caras descansar um pouco E enxugar o ringue Estão muito suados Na verdade tinha que enxugar os atletas Antes de começar cada round Passar uma toalha E ajudar bastante Ele tá puxando Ele tá sentindo a perna Talvez uma cãibra O Oscar Tô falando do Oscar Aí, terminou O Oscar O O O Tem que ter O O O O O O que é isso? Última chance de curtir nosso canal e se inscrever, me ajuda aí, vai, só curtir, dá um like Nossa senhora, já começou forte o round O Oscar tem um chute por dentro da coxa, muito bom Boa sequência do Oscar, estão muito suados Por mim, parava e enxugava os dois Ó, bom cruzado do Martim Blanco agora Aí, levantou a perna O treinador aqui tá na minha frente O treinador argentino tá reclamando bastante Bom chute na coxa O Martim Blanco abriu uma vantagenzinha de pontos aí Acho que tá levando a luta, na minha opinião O Oscar tá dando as esticadas de perna Deve tá sentindo muita dor ali, ou então cãibra Escorregou agora Tá escorregando muito Eu acho que devia enxugar os atletas Não adianta só enxugar o ringue Mas, quem sou eu pra falar, né? Isso aí, Rafael Mais de mil pessoas assistindo Se tivesse mil pessoas curtindo a página Estaria perfeito Se eu conseguisse isso de vocês Ia ser muito bom É só curtir, vai A gente faz estatística depois A gente precisa mostrar que o evento é bem sucedido Que a galera do YouTube acompanha Muito suados os dois Tem que enxugar os atletas Então virou uma loteria Maurício Marcial, árbitro central da ISCA E o nosso diretor de arbitragem aqui é Ricardo Batam Excelente faixa preta Sabe tudo de arbitragem É o que comanda esses eventos Ricardo Batam Final de combate, hein? Escorregou muito Bom chute colocado pelo Martin Blanco Oscar sentiu, hein? Luta difícil Martim muito fechadinho Muito bom de guarda O Martin Blanco Não é à toa que ele é o campeão, né? Muito bom atleta Oscar também Guerreiro Aí, foi Obrigado 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 Música Música Muito bom atleta Martim Blanco Oscar é um guerreiro Mas sofreu bastante ali na perna esquerda Aí agora hein Tinha que ter parado a luta e aberto a contagem na minha opinião Agora Martim Blanco está convencendo a todos Se não já tinha antes por pontos Agora Oscar está muito cansado Tomou um bom cruzado agora Martim Blanco colocou um bom cruzado Oscar tenta ressuscitar no round Bom cruzado de direita Está trabalhando bem agora o argentino O Oscar ficou parado e o argentino trabalhou bem Condicionamento é tudo Bom chute do Oscar Ele chuta muito bem por dentro da coxa Nenhum dos dois desiste Dois guerreiros Essa luta vale para os dois Escorregando muito Oscar já está na tanque reserva Tomando jabes Bastante golpe O Martim Blanco é muito Muito bom de guarda Eu não sei se vocês estão ouvindo o treinador argentino aqui Mas eu estou quase pedindo para ele parar de gritar E como fala rápido né Bom chute do Oscar Ele pegou na guarda do argentino Esse round está no fim já Bom cruzado do Martim Blanco Isso é só um desequilíbrio É cansaço O cara está morto Opa Foi Ótima luta Aí aplaude aí galera Aplaude aí que valeu a pena Dois guerreiros Se mataram Se mataram hein Cinco rounds de três minutos Valendo o título do cinturão mundial Nossa senhora Muito boa luta Na minha opinião o argentino levou a luta Martim Blanco Muito bem galera Olha só Enquanto sai o resultado aqui Vai continuar campeão mundial Vai chegar para vocês aí ó Mas o Oscar excelente lutador Muito obrigado pela parceria Sempre apoiando nosso evento Tá aí ó Olha só Aí ó Michele jogando para vocês aí Joga para o outro lado também 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 Bela Bia sempre apoiando nosso evento Muito obrigado pela parceria Olha que legal o respeito do Oscar com o Martim Blanco Muito legal Ele deu tudo que ele deu tudo que ele podia Ele deu tudo que ele podia e ele sabe Continua como dono do cinturão Martim Blanco Não errei nenhuma hoje hein É difícil errar né Eu estou nisso há muito tempo Muito legal o cinturão maravilhoso É cheio de bandeira de países no cinturão Muito bonito Não sei se vocês estão conseguindo ver as bandeirinhas aí do lado Oscar muito bom também Oscar Giovani Fonseca Excelente atleta E o Martim Blanco da Argentina Levou o cinturão Já era o campeão mundial Continua com ele Difícil tirar o cinturão desse cara hein Muito boa luta Ótimos atletas Parabéns Parabéns ao Laércio Nunes Que organizou esse evento Um excelente evento Nosso grande mestre e amigo Laércio Nunes